Os meandros da genética das cores do cão representam um assunto complexo, extenso e evolutivo, assim como também a sinofilia. Aqui nós vamos abordar algumas questões básicas que, eu espero, vão ajudar a clarear algumas zonas de sombra no nosso entendimento desse assunto. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e hoje nós vamos falar de cores, a genética das cores dos nossos cachorrinhos. Na faculdade, o meu professor de genética aplicada dizia que tudo na vida é genética, mesmo burrice em matemática. Assim, também é a genética que rege as cores, mas também a textura, o comprimento e a espessura da pelagem. Para dar a volta completa nesse assunto, nós precisaríamos de algumas horas, e isso resultaria num vídeo excessivamente técnico e provavelmente entediante para a audiência alvo desse canal. Temas mais objetivos e avançados assim, eu prefiro reservar aqueles a quem possam realmente interessar, sob forma de e-books, de pequenos cursos e mentorias, enfim, uma próxima etapa. Hoje, nesse vídeo, nós vamos nadar apenas na superfície desse tema, aproveitando essas águas e deixando mergulhos mais profundos para um outro capítulo. Na escola, a gente aprende noções mendelianas de dominância e recessividade do tipo azão-azinho, mas isso é somente um primeiro passo nessa longa caminhada. As coisas se complicam em casos de polialeria, de codominância e outras interações gênicas. A título de exemplo, nossa cor dos olhos. A gente aprende na escola que olhos escuros são dominantes em relação a olhos claros, que esses são recessivos, mas na verdade existem 20 genes para esse locus, possibilitando assim toda uma gradação de cores que vai desde o castanho escuro quase preto, passando pelo castanho médio, castanho claro, âmbar, mel, verde, verde azulado até os olhos azuis. Mas deixando de lado essas noções excessivamente técnicas e generalistas, como definições de locus, de genes, de cromossomas, vamos ao início. Todas as cores nos cães são fruto de combinações, tonalidades e nuances de somente dois pigmentos e são formas de melanina, a eumilanina e a feomilanina. Além dessas nuances de cor, existem grupos de genes que controlam o padrão de distribuição de cores, sólido ou particular, malhado, tigrado, merle, ruão, etc. A eumilanina, inicialmente preta, ao ser modificado por certos conjuntos de genes, origina as cores preta, fígado, ou chocolate, azul, que é a cor cinza, e marrom pálido, que é a cor Isabela. E além de afetar a cor dos pelos, ela afeta também a cor da pele, a cor dos olhos, as mucosas e o focinho, da mesma forma. Então o azul é o preto diluído e o Isabela é o marrom diluído. O marrom em si não é uma diluição, mas uma alteração da estrutura do pigmento. A feomilanina, que é o segundo pigmento, é o pigmento vermelho, indo desde o vermelho escuro e intenso, até o creme claro quase branco, passando pelo dourado, amarelo, laranja e toda a gama de cores tan, do black and tan. Esse pigmento, falamos da feomilanina, é produzido apenas no pelo, não afetando então os olhos, o focinho, as mucosas ou a pele. Somente a eumilanina afeta essas áreas. A feomilanina ocorre somente em uma cor, em várias gradações e tonalidades dessa cor, que é a cor vermelha. E as formas mais vulgares encontradas são o bege e o dourado. E o branco? O branco, em teoria, é a ausência de pigmentos. Áreas brancas são zonas controladas por genes que impedem a produção de qualquer pigmento. Então, curiosamente, o cão malhado não é um cão que tem manchas em cima de um fundo branco, pois é o branco que cobre parcialmente o fundo colorido da pelagem do cachorro. O albinismo é muito raro no cão e originaria um cachorro com o focinho rosa e os olhos azuis. O mais comum a encontrar é uma diluição máxima da feomilanina, dando um aspecto branco ao cão, um pouco como a raça samoiada. Muitos cães brancos têm reflexos marfim ou creme, como nuances na pelagem, fruto de uma produção mínima de feomilanina. E não há alteração da eumilanina. Então, os olhos e o focinho têm as cores que não são alteradas. Quanto ao padrão de distribuição de cores, os genes específicos nesse aspecto alteram o comportamento dos pigmentos, segundo o locus de domicílio, como o padrão tigrado, merle, preto e fogo, etc. As cores nos cães são geridas por vários grupos de genes, cerca de 14, e em vários locais, locais que são diferentes nos cromossomos do cão. Alguns desses loci, loci é o plural de locus, são identificados e bem mapeados. Existe o locus K, preto dominante, podendo sofrer a ação do padrão tigrado, que se sobrepõe ao locus A, anulando quando a cor do cachorro é preta. A é o aguti, que só se expressa na ausência do alelo preto K, como eu disse. O E determina a máscara do cachorro, e tem cinco alelos reconhecidos. O B afeta a eumilanina, transformando o negro em fígado. E aí nós temos os nossos cães-chocolates. O D é o locus da diluição dos pigmentos, fazendo o preto virar azul, e o chocolate virar a Isabela. O S dá o aspecto malhado, com quatro alelos conhecidos. O de ausência de manchas, o de malhado a 50%, o de manchas. Irlandesa, com uma cor Boston no dogue alemão, colar branco, do coli também. E o paibald extremo, o malhado extremo, que é quase todo branco. O locus M, que é o que controla o gene Merle, que é dominante e afeta somente a eumilanina. O locus H, que é o Merle modificado, específico para o dogue alemão, ele apaga as zonas intermediárias do Merle, deixando somente as manchas pretas e as manchas brancas. O locus I e o locus C, que tem cinco alelos identificados e que controlam a intensidade da atuação da feumilanina. O locus F, que proporciona pequenas manchas na pelagem. O locus G, que é o cinza-lobo, que é um gene dominante. O locus T, ou Ticked, que causa pequenas manchas nas partes brancas, dando o padrão Juan, ao cão. E o locus U, ou Uragiro, que atua na feumilanina, controlando a extensão das marcas TAN nos cães Black and TAN, preto e fogo. Esses genes causam também interações cruzadas, que modificam a ação inicial dos genes se eles estivessem isolados. A tipo de exemplo, um locus que só se expressa se o locus vizinho tiver um certo gene. E isso complica ainda as coisas. E uma outra complicação, e essa vem de fora para dentro, é a diferença de nomenclatura de cores segundo a raça do cão. Exemplo, a cor do labrador amarelo é geneticamente idêntica ao do Golden Retriever. Mas na primeira raça ele é considerado amarelo e na segunda ele é chamada de dourada. Um outro exemplo é o Merle do Dog Alemão, que é chamado de Arlequim. Assim como o Merle do Teckel, que é o Dachon, que é chamado também de Arlequim. E por aí vai. Com isso, são lançadas as bases para o desenvolvimento de cada um desses casos que eu citei acima, com exemplos e ensaios de situações. Mas isso vai ficar para um outro capítulo dessa saga, ok? Ah, e falando de estatísticas, é importante não cair na armadilha das probabilidades. A partir de um fundamento simples, a cada ação tudo se reinicializa. Não é porque nasceram somente fêmeas ou cães de uma certa cor que há mais chances de ver nascer um macho da próxima vez ou que essa cor vai se repetir. Cada vez que você lança uma moeda do acaso, as chances retornam à estaca zero. E até breve, para um próximo vídeo.